vamos começar a falar a gente vamos a mais um vídeo esperamos que você goste não é maria curta nossos vídeos deixe seu like e ative o sininho contamos com você vai que inscrição sininho olá gente olha hoje eu vou mostrar pra vocês como é você conservar sua macaxeira ou aipim não sei como vocês chamam aí e a gente sempre que a gente compra essa não foi comprada viu esse foi o amigo da gente que deu de presente pra gente e aí a gente vai mostrar como é que a gente faz para conservar a macaxeira que ela dure bastante e ao mesmo tempo que ela que ela esteja no sabor igual quando a gente conservando o sabor e as suas propriedades nutricionais né pronto isso mesmo então conservando o sabor e ao mesmo tempo né a gente tem aquela facilidade de comer na hora que a gente tem vontade quando descongela olha é verdade que está o mesmo sabor mesmo a mesma consistência de quando ela foi tirada da roça rapidinho da mesma maneira que foi tirada da roça é muito bom aí vou mostrar pra vocês como é que eu faço vamos lá descascando aqui já olha só o almoço aqui ó parte aqui na pontinha aqui vou cortando os tamanhos que eu quero tem assim um tamanho específico os dois dedos é é bom guardar mais ou menos o mesmo tamanho eu sempre vou procurando os tamanhos iguais porque quando você vai cozinhar não dá diferença né no cozimento depende também assim da grosso eu gosto dela né não gosto de cortar muito larga o resto já é mais exagerado um pouquinho mas eu gosto de cortar mais menorzinho que é mais fácil de cozinhar né por exemplo esse pedaço assim eu já deixo junto aqui ó eles são menores do que é isso olha como é fácil de soltar você dá um uma tipo um lascozinho né um vende ó vai sair sozinho olha que coisa linda precisa marcar isso pronto tá toda a outra do mesmo jeito vai tirando é macaxeira ou aipinho ou mandioca como queira né como queira chamar mas é o mesmo sabão de macaxeira aí você já pega aqui eu gosto de fazer deixar já é um tamanho bom para cozimento e aí quando ela vai cozinhar ela tá toda já no pontinho que que eu faço eu dou uma lavadinha nela o que que eu faço vem pra cá que eu tenho um paninho aqui limpinho próprio pra isso ó já enxurro eu tenho um pouco pra poder guardar porque ela conserva melhor não fica assim é aguada na hora de cozinhar sempre dá uma enxugadinha eu tenho aqui o plástico essa daqui eu já tinha cortado já guardo essa sem bater muito porque ela se você bater muito ela amarga é verdade isso não é verdade eu já testei não é crendice é verdade aí ó pacotinho já pronto ó pra congelar eu já pego essa coloca aqui também para escorrer então ó e já botava pra enxugar também e vou contar o restante que deixei aqui e vai no frizer aí pode ser um depósitozinho tem que ser um saquinho pode ser também não depósito eu prefiro não sabe por que porque toma menos espaço né mas quem não tiver o saquinho mas até um saquinho assim de de você compra na no mercantil no supermercado dá para você passar um saquinho limpo né é passar um aqui e usar passa muito isso colocar no freezer agora não é logo finalizar o vídeo tira mais ou menos o ar mais ou menos o ar que ele toma menos espaço ainda você tá um novo assim pronto a gente vai levar agora por freezer eu vou colocar aqui onde tem mais espaço pronto feito né feito se gostaram dê o like não esqueçam viu tá escuro aqui não tá não tá ótimo tá bom então pronto gente aí essa é a macaxeira para você ter sempre sempre em casa macaxeira e pinho é o que é mais mandioca mandioca que aí você congelando aí você sempre tem a oportunidade de ter um alimento saudável eu faço muito o que como eu não gosto muito de comer macarrão direto e eu não posso estar comendo arroz porque eu tenho intolerância ao amido do arroz algumas pessoas já falei sobre isso algumas pessoas já sabem então o que que eu faço eu uso muito uma macaxeira batata doce e aí eu tendo assim no freezer é bem mais fácil eu cozinho eu já já faço outra saladinha crua e e como com alguma coisa alguma coisa uma proteína né uma carne um frango seja o que peixe que é o que nós amamos como vocês sabem e a gente fica por aqui não esqueça se inscreva no canal deixe seu like ative o sininho e contamos com vocês e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto